Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, tava meio sumidinha aí né, mas tô gravando hoje né, no domingo, é um dia que eu tive tempo né, que a correria tá grande, o riffzinho tá aqui ó, e fiz uma descoberta aqui que eu vou compartilhar com vocês, aquela nêmona lá ó, tem ali, tem uma escondida ali atrás, tem outra ali, elas ficaram andando no aquário todo, e essa, eu esqueço o nome dela, esse coralzinho aqui ó, ele tá fixado numa pedra né, e ela tava lá no cantinho, onde que tá o Mursh, aí eu coloquei o Mursh ali e trouxe ela pra cá, por quê? Porque eu fiz uns recortes nela, na pedrinha né, e nessa pedrinha eu fiz uma descoberta, olha o tamanzinho da BBTzinha que tinha nela, ó que doido, pequenininha, na pedra aqui tá grudada também, algumas moldinhas, que é aquela, eu esqueço o nome dela, é a mesma espécie dessa outra aqui ó, só que ela ali é a Green né, e tem bastante moldinha, que ela soltou e eu fiz o recorte na pedra né, olha o tanto, e olha só essa BBTzinha cara, mini, coisa mais top do mundo cara, eu tô, eu tô admirado de ver, nunca vi tão minizinha desse tamanzinho, vou afastar um pouquinho, olha que top, eu estranhei, eu falei ué, tá uns pólipuzinho maiorzinho né, tá diferente, não é muda daquela, daquele coralzinho, aí eu fui olhar de perto, eu falei, olha só, como ele tava perto daquela BBT ali né, eu falei, com certeza é alguma mudinha que ela soltou ali, não sei se deve ter mais no Riff aí, depois eu vou tá dando uma olhada né, e tá aí ó, o Riff, vocês vão falar, cadê o Nano dali menino? Então galerinha, vendi o Nano, vendi, entendeu? Inclusive vendi pro meu primo né, tava doido, querendo um Riffzinho, um arinho né, aí eu vendi o Nanozinho pra ele, foi com anemo né, foi completinho pra ele, e ele ficou muito feliz né, e a gente fica muito feliz de ter feito outra pessoa feliz né, o Drop eu também vendi pro amigo, ele ficou muito feliz, vai montar o projeto, inclusive ele tem o canal dele no Youtube, eu vou colocar o nome do canal dele aí né, e vou fixar nos comentários aí o canal dele, aí vocês se inscrevam lá que o cara é gente fina pra caramba, tem conteúdo top, 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 e é isso aí, a gente tá buscando um espaço aí no Youtube né, então se inscrevam, curtam os vídeos dele, que é muito top mesmo, é, tá aqui a Leather né, hoje ela tá meio fechadona, outro coralzinho que eu percebi que fechou aqui, eu não sei o porquê, eu vou descobrir ainda, é o, é o, essa paletou aí ó, a cinamon, eu quero descobrir o porquê que ela fechou, tem alguns coraizinhos que tão fechados ali que eu meti a mão aqui dentro do riff né, e faz hora que eu não, não mexia nele né, aí fui mexer, arrumar alguns, alguns espaços aqui, e acabou fechando os coraizinhos, mas tão tudo ali ó, a anemonazinha lá atrás, outra ali, opa, é que eu tô filmando com óculos né, vou tirar o óculos ó, tirei, coloquei o óculos, tá aí ó, com óculos fica mais show né, que só tá na, nas luzes azuis, e tá ali galera, ó a anemonazinha, top, top, top ali ó, os lederzinho aqui, os carros, o GSP lá no vidro né, ó o tamanho daquele dali, aquele ali avançou muito hein, aos poucos eles tão avançando, desenvolveram bem mesmo, eu tenho que arrumar uma lente, ó, isso aqui é mais ou menos no, quando tá pessoalmente aqui né, eles tão nessa tonalidade mesmo, fica um pouco turva a água aí, por conta do óculos né, mas é assim mesmo, uma hora a gente arruma uma lente top, top, top aí, e fica show, ó esse coralzinho aqui, eu vou, vou lembrar o nome dele, vou lembrar e vou colocar aí no, ó, na edição, ó os peixinhos como que estão, aqui o carpet né, carpet green, tá top galera, tá top, olha essa, essa leder, ó como que ela tá linda cara, o, esses aí soltaram bastante mudinha, né, esse aqui era uma boca só, já tá com cinco, esse aqui já era duas, tá, tá indo pra terceira né, tamanho da bocona, top, top, top galera, eu tô, tô meio corrido aí, mas aos pouquinhos aí eu vou encaixando nesse início de ano aí a, a questão de horário, de tempo né, ó aqui meu jardinzinho de, meu jardinzinho aqui, a estrela ali ó, top, 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 e aqui meu, minha surpresa né, eu tô muito feliz com essa surpresa cara, olha aí, eu vou deixar ela dentro desse copinho aqui mesmo e vou deixar ela dentro do riff né, pra não perder né, isso se ela não andar agora né, no período da noite, não andar todo o riff, então tá aí, top, top galera, galera, fiquem com Deus, um forte abraço e logo logo eu vou tá trazendo mais conteúdo aí pra vocês, beleza, aos pouquinhos eu vou, vou encaixando os horários agora né, que tá meio corrido, fiquem com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.